Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Sou Orlando Coloral, estou aqui para falar para você um pouco sobre o que você está vendo. Dúvidas? Eu tive, assim como você está tendo. Dúvidas essas que ao estar na internet vemos de tudo um pouco. E às vezes até dizemos, será? Será que é verdade? Será que eu posso? Será que eu consigo? É, é isso mesmo, pois muitas vezes fiz essas mesmas perguntas. E com certeza está acontecendo com você. Veja bem, sou motuísta de ônibus aqui na cidade de São Paulo, a qual está crescendo em todos os aspectos. Eu uma certa vez, eu estava na internet, encontro com o Lucas, essa pessoa carismática, falando sobre cursos de imóveis planejados. E disse que do básico, mas do básico e com poucas ferramentas você consegue. Como pode isso? Ah, pode sim, se eu pude, você pode. Você irá aprender cálculos, materiais, acessórios a serem usados, tudo o que precisar para fazer um móvel planejado. Desde o início até o fim. Esse é um simples modelo, um exemplo do qual eu tenho feito. Não só esse, como vários. Esse é o que está mais próximo. Fiz vários. A maneira em que ele conduz, explicando desde o início sobre materiais a serem usados, acessórios, ferramentas, custo e até mesmo como atender o cliente. Isso fica muito fácil. E com pouco tempo de curso, consegui alguns clientes. E com isso, comecei a comprar novas ferramentas. Hoje, tenho que pedir para o vizinho deixar eu guardar o carro lá. Isso por falta de espaço aqui. Graças a Deus. E se com tudo que te falei, você ainda no decorrer do curso, tiver alguma dúvida sobre o seu trabalho que estiver realizando, aqui no curso temos um grupo com mais de 200 amigos. E o Lucas, é claro, nosso professor, que o chamamos de mestre. Venha para essa família, você também. Abraços. Graças a Deus.